Fala aí pessoal, beleza? Pessoal, começando aqui mais um vídeo para o canal e hoje galera eu vim trazer para vocês mais um GTA San Andreas galera e lembrando que inscritos CTJ já sabe deixa o seu like nesse vídeo para estar fortalecendo e ajudando o nosso canal que está crescendo aqui dentro dessa plataforma insana galera hoje eu vim trazer para vocês mais um jogo legal aqui GTA San Andreas modificado e galera lá faz de voadeira nesse like se você puder deixar o like aqui nesse vídeo eu te agradeço e se inscreve aí se você tem o sininho ativado assina esse sino assina o sino tá bom ativa o sino que isso vai estar me ajudando a tá todos os dias animados a tá postando vídeos aqui para você está bora com tudo então bora fazer vídeo para o YouTube né ainda que modelão e gente bora deixar o like tá bora deixar o like bora fortalecer o canal tá que isso aí ajuda não está crescendo na plataforma tá ligado mano eu tô querendo pegar o celular mas não deixa você pegar o celular cara que pelo amor de Deus ué bora aqui bora aqui bora aqui bora 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 escolher novo vou até aqui no WhatsApp agora no momento olha posso escolher quem eu quero conversar para conversar cara aí ó use novo conversar com o Zimu o ué cadê o Zimu cara tá aqui ele tem que tá vindo aqui é o cara tem como a gente chamar o Zimu tá ligado né cara que tops aqui cara muito legal cara a gente pode até conversar beleza agora se eu quiser também spawnar um carro aqui também eu posso spawnar um carro aqui na minha frente tá mas agora no momento eu não vou querer isso tá com eu não vou querer fazer isso mas tá de boa ó vou mostrar para vocês vários carros várias motos também que tem nesse jogo que tá bem legal por sinal tá aí ó o Zimu chegou cara o Zimu chegou cara aí ó isso aí tudinho vamos chamar a gangue aí ó a gangue do Zimu cara você tá dá deixa eu ver vai nós brigar então tem guerra de ganho tá muito top GTA galera vamos chamar a gangue vamos chamar a gangue bora com tudo e vamos que vamos aqui mesmo e dá-lhe que dá tá minha gangue insana aqui agora que eu chamei e bora só pecar no Brasil fique hoje nós estamos bravos tá já estamos de carro de guerra aqui daquele jeito ó porque nós é bravo final chamou nossa gangue né fi aqui é respeito total fi nós tem muito respeito entre esse tudo aqui né e gente quem tá aí animado que tá gostando dos vídeos deixa o comentário aqui embaixo o que que vocês acharam desse vídeo tá comenta aqui embaixo para mim o que que vocês estão achando esse tipo de conteúdo aqui no canal eu preciso saber que vocês quer tá galera que que vocês gosta o que que vocês gostam de ver aqui no canal e gente ó todos meus parceiros estão tudo ali os cursos os olhinhos os homens de preto né eu vou tirar no meu próprio parceiro para você é mal então para você é mal para lá e eles não morrer galera a nós morre ou não e eles morrem galera que chato cara se atirar morre ó bora novo é chato cara os cara morre e você quer não morrer não e agora eles morrem cara chatão cara chato beleza você acha que os caras iam morrer casa tirando beijo cara tá ficando doido parece que é doido bora tem quadriciclo tem ônibus tem carro tem tem cara galera GTA tá bem completo gente tem muita gente aqui não sabe mas GTA tá bem completo tá bem da hora então vale a pena você conferir esse game no seu celular e ela se tinha uma golinha cantando aí no fundo você já vai me perdoando né ó esse carro aqui né galera que top esse carro aqui gente pelo amor de Deus não fala para mim se tá top eu não tá você tem que admitir as coisas né quando eu falar assim gente tá top GTA tá insano GTA então você vai ter que deixar o like galera deixa o like e fortalece galera como é que tá a vida de vocês galera comenta aqui embaixo que que vocês acham como é que tá a vida de vocês vocês estão bem tá todo mundo feliz esses caras são perseguidor viu cara a gente vai pega filho queria sair pega não queria brigar então bora beleza tem umas angolinha cantando no fundo para quem não sabe a galinha de angola tá galinha de angola é gritando ali no fundo tô gravando vídeo essa galinha de angola me perturbando cara eu tô um ódio só opa bom de capa é bom de capa filho mas é bom de capa galera beleza ó mod de teletransporte que que é mod de teletransporte você pode clicar aqui em qualquer lugar do mapa aí você vai teleportar lá para esse lugar desejado galera aí ó já teleporte para um lugar brabo aqui vocês viram aqui ó tô aqui numa floresta e olha como é que tá a vegetação aqui na floresta também que tá bem legal por sinal também tá tá bom então pablo bora lá galera e eu vou mostrar cada detalhe igual tô fazendo aqui gente é é muito isso que são mais de muitas esquinas então é difícil porque tem muito que ligado então é muito que eu até buguei para falar aqui cara mas tem muito isso que da hora galera várias skins várias coisas tem 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 tudo nesse gta galera ele tá muito em santa muito bem completo muito top então é o expressway pra você ter uma ideia galera olha os carinha de coisa de a mandraka aqui mandraka mandraka na voz que que é isso pô é uma mandraka filho brigona é uma draka por aí ó tem como se ativar tem isso aqui ó olha ó ativando até o jeitinho do bichinho tá ligado né filho mas é brabo tem 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 tudo nesse gta galera tem muita coisa legal no gta tá tem as mulher aí tem personagem feminino personagem masculino muito top de linha tá bora escolher carros bora zoar bora zoar bora ver completo o após joga na poste prateado ainda daquele jeito essa poste de top tem bicicletas modificadas tem carros modificados que aqui que coisa é este helicóptero modificado caramba pablo pega esse município e fica pegar helicóptero não está entrando a luz olha o helicóptero som de do nada que é isso que é porque somos helicóptero e bora ver que que é isso aqui que eu não entendo tem hora esses helicóptero a agora entendi até o helicóptero modificado já vai acelerar aí ó ó bora 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 aí ó helicóptero zinho modificado também tá a gente pode tá saindo aí para dar uma analisada aí no mapa e tal daquele jeito galera só no capa lembra que tem favela tem tudo tá muito legal tem favela tem tem muita coisa de gta então se você gosta desse tipo de conteúdo é falar para mim tá que eu vou estar trazendo vários gta relacionados a isso tá tem muito é muita ideia aqui na cabeça muita coisa top que eu planejo aqui no canal e gente tô produzindo muito tô fazendo vou pular desse avião ver se eu morro não ele cobra aí pulei com paraquedas acha que eu sou besta é cara você acha mesmo que eu sou besta você acha que eu pensei antes de pular às vezes muita gente pensa errado tá tem que usar paraquedas galera às vezes tem que usar paraquedas para pular né e eu usei paraquedas pulei mas eu usei paraquedas tudo bem tudo bem bora lá então é eu vou escolher mais ver se tem mais carro topa nós andar beleza pablo olha essa olha que carro top galera esse carro aqui todo sapecado aí galera meu novo carro que eu comprei aqui com o dinheiro do canal pablo que carro é esse você comprou com o dinheiro do canal 500 conto ave maria pablo agora nós estamos andando de carro e é top o carro estragado ó ave maria muito é top galera esse carro quebrado de gol e ela era pior só me pula do carro o meu deus o carro não deu conta talvez se eu subisse de faça ele dá mais certo não é enfermamento teve jeito não é tá 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 bom tá bom e pessoal muito obrigado por assistir esse vídeo quem gostou deixa seu like não se quer se se inscrever no canal então é nóis eu fui até a próxima galera obrigado que assistiu e tamo junto e aí